O problema do Brasil é a ausência do Estado. A gente pensa que a polícia resolve o problema. A polícia, quando ela vai, ela já vai para tirar, ela não vai para resolver. O problema deveria ser resolvido antes. Se não tivesse a ausência do Estado na educação, na saúde, na cultura, no lazer, no saneamento básico, nas áreas de recriação, se o Estado estivesse presente nessas áreas, a polícia seria apenas mais um componente para manter a tranquilidade. Acontece que as pessoas ficam ilhadas, ficam separadas, ficam abandonadas e o Estado só aparece quando é para matar alguém, através da polícia. Eu te confesso que não dá para a gente dizer que é instituição. A gente tem que dizer que alguns policiais recebem orientação dos seus comandantes de forma equivocada. Porque em nome de matar bandido, se mata inocente. Você viu o que foi feito com o rapaz do Genivaldo em Sergipe? Ou seja, aquilo é comportamento da polícia? Três homens para enfrentar uma pessoa com problema de distúrbios mentais, fazer aquela violência? É falta de informação, é falta de atuação, é falta de inteligência, é falta de preparação. Então, o que eu acho é o seguinte, a violência policial, ela só é justificada pela ausência do Estado. Se o Estado chegasse antes com política social, com emprego, com educação, com saúde, com saneamento, com cultura, com área de lazer, com asfalto, com iluminação, certamente a polícia seria mais um ingrediente de política social e não a única solução como se tenta estabelecer. Eu acho abominável esse genocídio que acontece, sabe, no Brasil. Acho abominável. Nesse dia morreu mais gente pela polícia do Rio de Janeiro do que na guerra da Ucrânia.